Vamos falar agora sobre Tíquico, Tíquico ele foi um grande companheiro de Paulo, já que Paulo ele chama Tíquico de irmão de servo do Senhor, de irmão amado e servo do Senhor, então ele na companhia de Onésimo que levaram a carta de Paulo de Éfeso para os cristãos colossenses e recebeu a incumbência de levar aos Efésios as notícias a respeito de Paulo em Roma, onde o apóstolo Paulo aguardava o julgamento diante de Nero, então ele foi um dos porta-vozes do apóstolo Paulo, pegava a mensagem aqui e levava para onde deveria, às vezes com o apóstolo Paulo pegava alguma mensagem e levava para o povo, às vezes o povo trazia também algumas coisas para que o apóstolo Paulo pudesse dar a sua opinião, Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, que supostamente também, Tíquico, pode ter, vamos dizer assim, substituído Tito em Creta, mas isso não é uma evidência concreta, porém, alguns defendem que o apóstolo Paulo, a tradição antiga dizia que havia se tornado bispo de Colófon e morrido como Marte, mas não há documentos que comprovem tal suposição, porque eles fazem muitas suposições acerca da história que não está na Bíblia, só para nós termos uma ideia, mas certo é meus irmãos, é que Tíquico, ele foi um grande companheiro do apóstolo Paulo nas angústias, nas dificuldades, que quando ele estava levando essas informações, não era fácil, era complicado, porém, ele estava se arriscando, porque ele era um amado irmão e servo do Senhor, assim como Paulo o descreveu, amém irmãos, que Deus abençoe.